Você gosta de realizar experimentos? É curioso? Quer descobrir a composição e propriedades químicas de diversos produtos? E quem sabe desenvolver um novo produto? Então o curso de bacharelado em Química da Fundação Santo André é ideal para você! Essa é uma área que está em constante atualização. Novas tecnologias surgem a cada dia e é preciso acompanhar as novas tendências para se manter cada dia mais competitivo no mercado de trabalho. A carreira de bacharelado em Química oferece para um profissional um campo muito amplo de atuação. As indústrias petroquímicas de energia renovável e de nona tecnologia são grandes contratantes de profissionais da área de Química. Os químicos encontram oportunidades de emprego também em indústria de tintas, produtos de higiene, limpeza, bebidas, fármacos, cosméticos, polímeros e muito mais. Aqui na Fundação Santo André, você conta com professores experientes, laboratórios modernos, forte apoio para sua empregabilidade, possibilidade de fazer um intercâmbio acadêmico, internacional e virtual e muito mais. Venha desenvolver e colocar em prática sua criatividade nos diversos laboratórios e espaços de aprendizagem que nós oferecemos. Faça o bacharelado em Química aqui na Fundação Santo André.